Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pode falar Grava aí Vitória certa Por cima desses caras aí 1 a 0 Pode gravar, vou dar um ovinho Se não gravou, vai gravar agora Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Jaba na boa Deixa, deixa Ei, ei, ei Rapazinho Chegou, chegou Tijolo, por onde? Olha o fundo, olha o fundo Olha o fundo Ei, ei Ei, ei Peraí 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 Porra Não é errado, não é errado. 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 Ficinho! Ficinho! Leste, neste, neste! Vai, vai, vai! Obrigado. 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 Vai, vai, vai! 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 Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai!